Música Já estamos de volta e uma mulher de 42 anos e o filho dela de 15 foram detidos por envolvimento com o tráfico de drogas em Buritizeiro no norte de Minas nesta segunda-feira. Segundo a polícia militar, mãe e filho utilizavam a casa para atender os compradores de entorpecentes. Os militares foram até o imóvel após uma denúncia anônima. No local foram apreendidas uma espirrigada, várias pedras de crack e papelotes de cocaína, além de dinheiro. Os materiais apreendidos e os dois suspeitos foram levados para a delegacia de polícia de Pirapora. E também em Várzea da Palma, um homem de 18 anos também foi preso por tráfico de drogas. De acordo com a PM, uma denúncia anônima levou os militares até a casa na rua Santos Dumont, bairro Jardim Américo, onde o homem foi encontrado. No imóvel, os militares apreenderam 34 buchas e 8 tabletes de maconha, além da droga. Estavam escondidos no quintal e cômodos da casa diversos pinos vazios, utilizados para armazenar cocaína e uma balança de precisão. O homem e os materiais foram levados para a delegacia de plantão. E a gente muda de assunto para falar de relacionamento. Saiba quais são as diferenças entre a união estável e o casamento civil, que perante a lei pode ter muitas mudanças legais. Confira. Juntar os trapos, amigar, unir as escovas de dentes. Há uma série de termos populares usados para a união estável, quando duas pessoas se relacionam de forma duradoura, com o intuito de formar família, mas sem se casar oficialmente. A história de amor entre essa jornalista e esse engenheiro florestal começou assim, pelas escovas de dentes. Foi literalmente a junção das escovas de dentes. A gente namorava e um dia eu deixei a minha escova de dente na casa do Paulo. No dia seguinte, ele me encontrou e me devolveu a escova de dente. Falou aqui que você esqueceu lá em casa. E eu falei para ele, não, não esqueci não, eu deixei. Foi assim que o nosso casamento começou. A Constituição Federal considera que a família independe do fato de ter sido formada por união estável ou casamento. No entanto, o artigo 1790 do Código Civil diferenciava cônjuges e companheiros em relação às garantias de herança. Mas, em 2017, o Supremo Tribunal Federal definiu como inconstitucional o artigo que caracterizava de forma desigual as duas situações. Então, não há mais distinção para fins sucessórios entre casamento e união estável. A companheira também é herdeira legítima a exemplo da esposa. De maneira que o marido ou o convivente não pode dispor do bem sem deixar a parte dela na herança. Apesar de a justiça considerar direitos iguais para pessoas casadas e em união estável, ainda assim, alguns casais preferem oficializar o casamento por meio de uma escritura pública em cartório. É o caso da Soraia e do Paulo. Da junção informal das escovas, passando por inúmeras viagens e um filho ao contrato de união estável e finalmente ao casamento, se passaram mais de duas décadas. Eu e o Paulo, a gente já estava junto há 24 anos, quando a gente resolveu casar oficialmente. A certidão de casamento é lavrada em um cartório de registro civil. Já o contrato de união estável é realizado em um cartório de notas. Os documentos são pagos e em ambos é possível determinar o regime de bens escolhido pelo casal. Na união estável, isso é feito por meio de um contrato particular. E no casamento, a escolha é registrada de imediato na certidão. Qual a diferença básica ou prática entre união estável e casamento? Só uma coisa, o documento. No casamento, você já tem de imediato a certidão de casamento. Na união estável, você vai caracterizando-a no dia a dia, onde você quis viver em união estável com outro, sem passar por essa burocracia que é o casamento no direito brasileiro. O casal relutou em seguir as formalidades, mas a exigência legal, em alguns momentos da vida, provocou a mudança de planos. Depois que a gente já tinha o Kaique, a gente fez o documento de união estável. Mas a gente fez o documento de união estável por uma simples razão, para o Paulo ser meu dependente no plano de saúde. Como era o união estável, na época, já faz alguns anos isso, o plano de saúde pediu para que a gente renovasse isso a cada ano. A gente resolveu casar mais por uma preocupação econômica mesmo. Houve uma mudança na lei. No entanto, ainda é necessário contar com a boa fé do parceiro. Existem casos em que não há um documento para comprovar a vida partilhada, já que a relação estável se caracteriza pela subjetividade. A questão é que, quando um acaba sendo desonesto e não quer reconhecer a união estável para nomear bens, aí sim precisa de critérios objetivos, testemunhas, documentos, qualquer outro meio de prova legítimo pode comprovar a união estável. Desde o início, a Soray e o Paulo escolheram a comunhão parcial de bens. Inclusive, o que conquistaram já estava em nome de ambos. Mesmo assim, o casal preferiu providenciar também o registro para, em casos de necessidade, evitar uma ação judicial, muitas vezes provocada pela exigência de provas documentais. A jornalista sugere a quem vive a união estável e informal fazer pelo menos o contrato, por uma questão de garantia de direitos. É porque eles podem ter problema no momento em que a união acabar, ou pela separação ou pela morte de um dos dois. Porque o companheiro vai precisar entrar na justiça para provar que vivia em união estável com aquela pessoa. E vamos falar de tempo? Confira como ficam as separaturas para esta quarta-feira em Montes Claros e na região. Em Montes Claros, a quarta-feira vai ser de céu claro, com predomínio de sol ao longo do dia. A temperatura mínima prevista para a cidade é de 15 graus, com máxima de 25. Em Paipedro, céu claro, com predomínio de sol ao longo do dia. Mínima prevista de 19, com máxima de 28 graus. No município de Mirabela, mínima de 16 e máxima de 30 graus. Já em Monte Azul, a mínima prevista para a cidade é de 19, com máxima de 29 graus. E agora o esporte. Ontem teve jogo válido pelo Campeonato Mineiro da segunda divisão. O time de Montes Claros foi até um mamudão em Governado Valadares e perdeu por 2 a 0 para o Ponte Nova. Com resultado, o Montes Claros Esporte Clube caiu da quinta para a oitava colocação, mas segue apenas com 2 pontos atrás do Pouso Alegre, último dentro do G4. Já o Ponte Nova foi para a nona posição na tabela e agora está na cola do Montes Claros, com 5 pontos. O próximo jogo do Montes Claros será no estádio José Maria Mello, diante da torcida contra o Araxá, dia 1º de setembro, às 3h30. E na volta do intervalo, a gente fala sobre os preparativos para a Fenix 2018. Já, já, não sai daí! Legenda Adriana Zanotto